Moleque, quantos lendários shiny você tem? Uns 100? Uns 30? Uns 70? Quantos lendários 100% você tem? Nunca pegou um? Quantas redes lendárias você ganhou na sua vida? Você sabe esse número? Pois é, mané, eu encontrei um cara no Twitter, ele é jogador canela, que ele tem, mano, sério, ele é o maníaco, é o lunático, é o cara, mano, eu não tenho nem adjetivos para falar o que ele é em relação a rede lendária, sério. Vou mostrar pra você aqui a conta de um cara que é surreal de maluco os números deles em relação a rede lendária, você vai ficar tipo assim de boca aberta, é coisa de maluco, tá? Bom, vamos lá, pessoal. O cidadão que eu estava falando é nada mais ou menos que esse daqui, tá? É o Scott Fredrickson, tá bom? Ele deve ser um escocês, não sei onde é que ele mora, isso pouco importa, mas tá aí quem quiser seguir ele, tá aí o Twitter dele, fechou? E é aqui que eu descobri ele, tá, mano? Eu sempre dou uma pesquisada pelo Twitter pra encontrar cidadãos como ele e eu encontrei muitos já, então vai ter bastante vídeo desse aqui no canal, mano e não esqueça de deixar o seu feedback aí, por favor se você gostou, se você não gostou desse tipo de vídeo, fechou? Vamos lá, tá aqui, mano esse é o Scratch, tá? É o Scott Fredrickson, beleza? E aqui eu selecionei algumas coisas interessantes peculiares da conta dele, tá? Primeiramente essa aqui é a conta dele, que é o 5 Star Addict, que ele é o... ele se denomina o viciado em 5 estrelas, que é no caso... não sei por que é 5 estrelas, né? Eu acho que ele associou com... com o Pokémon 100%, talvez, não sei, mas... meio que 100% é 3 estrelas, mas... Enfim, você entendeu o que eu ia dizer, tá? Essa conta dele, ele é um level 50, beleza? É, ele tem 306 mil Pokémon pego, é... 159 Pokémon agitado, tem 1 bilhão de XP, que é muita coisa, 1 bilhão de XP é muita coisa, e ele começou a jogar dia 7 do 10... não, dia 10 do 7 de 2016, eu acho que foi quando o Pokémon Go foi lançado, tá bom? Então essa que é a conta principal dele, a conta dele, fechou? Vamos lá, agora começa a ficar coisas interessantes aqui, mané Começando por aqui, tá? Ele... Por isso que eu perguntei no início do vídeo, mano, quantas redes lendárias você fez na sua conta? Eu, particularmente, não sei, eu acho que na minha conta... na minha conta principal agora eu não tenho nem mil redes feitas lendárias, lendárias, tá? Não tenho nem mil na Maniclo de XP, eu tinha mil, acho, se não me engano, mil ou dois mil e eu acho que na minha vida inteira eu devo ter feito umas 4 a 5 mil redes lendárias no máximo, tá? Toda minha em 6 anos de Pokémon Go, eu acho que fiz 6 mil no máximo Quando você fez? Comenta aí, mano Não, deixa eu comentar, tá? Ele simplesmente tem 74 mil redes feitas lendárias, tá? Sem contar as normais, as lendárias, mano Na moral, é 75 mil redes lendárias, mano, isso aqui, mano é absurdo, porque, mano pra você fazer 75 mil redes num jogo, no Pokémon Go, você tem que gastar um tempo absurdo, considerando que uma raid, você gasta em média 3 minutos, 2 minutos pra entrar mais um pra bater, vamos lá, 4 minutinhos, vai 4 minutinhos pra terminar a raid mas pegar o Pokémon cara, você gasta, faz o que eu falei 6 minutos vezes 75 mil dá muita coisa, mano, dá muito tempo, tá ligado? Então, tipo assim, sem contar sem ter o tempo gastado o dinheiro, eu sei que eles moram eu sei que a realidade da galera que mora lá fora na Europa é muito diferente da do Brasil é mais seguro, você pode sair nas ruas você tem uma vida financeira melhor você pode comprar, você pode tem a chance de gastar mais no jogo tá ligado? mas 75 mil é muita coisa, mano, sério é surreal isso aqui é bizarro, tá? e ele gosta muito de fazer e por exemplo o pote dele é o seguinte tá aqui, ó eu fiz 831 raid de mortes em 24 horas, mano ele fez quase mil raid em um dia ele ficou 24 horas fazendo raid, mano tá? ele é maluco porque é claro ele com certeza não fez raid somente na natureza na natureza não presencial ele deve ter convidado ele e tudo mais mas ainda assim é um número surreal o Felipe do Canal 40 que é um dos mais tryhard do Brasil ele fez um desafio um dia um vídeo no canal dele que ele fez acho que em um dia fez 200, 300 raids se eu não me engano isso já é muita coisa, mano 831, então não é coisa de maluco é coisa de, pô, lunático o cara é ele realmente ele é lunático da raid lendária tá ligado? seguindo em frente, mané olha aqui, ó um dos sprints delezinho aqui tá? eu já vou chegar lá a parte de quantos lendários 100% ele tem mas só pra você ter uma noção da conta dele ele tem 60 ou ele tem 65 tapu 100% só lendários 100%, tá? 100% ele tem 65 tapu 100%, mano imagina quantos mano eu fico emocionado vendo isso aqui que isso aqui é coisa de maluco, velho tá ligado? coisa de maluco, pô 65 lendários e é o mesmo pokémon o tapulele, tapubulu tapufin, tá ligado? isso é coisa de maluco, tá? coisa de doido doido, é bizarro, velho ele falou que ele fez perguntou, ó quantas redes você fez de tapu? ele fez 13.600 redes de tapu e conseguiu 65 pode ver que, tipo assim é muito difícil eu conseguir pokémon 100% ele fez 13.000 13.000 pegou somente 65 100% pra você ver a dificuldade lembrando que a média você conseguir um pokémon lendário 100% é de 1 a... é 1 a cada 200 redes que você ganha tá? essa é a média é a média pode ser que venha antes pode ser que venha depois pode ser que venha muito antes ou muito depois tá ligado? isso aqui na frente, mané aqui começa a ficar interessante ó aqui tudo bem um pokémon é um Mewtwo Shadow 12, 15, 14 o importante não é Mewtwo o importante aqui olha a quantidade doce ele o cara não tem 2.000 doces de Mewtwo o cara não tem 20.000 doces de Mewtwo o cara tem 200.000 doces de Mewtwo pô, isso aqui é coisa de mano ele é o lunático do Mewtwo mano, sério 200.000 não tem 200.000 doces de pokémon de natureza imagina de raid mano, sério imagina quantas raid ele teve que fazer pra ter 200.000 eu queria saber quantas raid Mewtwo ele tem que ele não responder aqui eu acho acho que ninguém perguntou tá ligado mas mano 200.000 doces de Mewtwo e 2.500 doces de Mewtwo ele pode estar lá aqui mano ele pode estar lá uns 10.000 doces no level 50 que fácil ele pode montar um exército de Mewtwo no level 50 tranquilamente 2.500 doces de Mewtwo doces de Mewtwo doces de XL isso aqui é inacreditável fora os 28.000.000 de Star Wars que ele tem é coisa de lunático lunático no bom sentido não no mau sentido fechou e agora sobraram 2 aqui mano 2 abazinha que foi o que eu achei mais absurdo e coisa de doido na conta dele tá bom isso daqui opa vazou vamos lá calma calma isso daqui mano ele tem pô mano ele tem 200 pokémon 100% tá lendário simplesmente simplesmente 200 pokémon lendário 100% é claro ele fez 75.000 mas mano 200 pokémon 100% olha isso aqui mano eu vou tocar o vídeo pra você ver olha isso aqui tem todos artikuno entei os redrock tem 3 raiquaza tem uma porrada de deox 100% tem o meu o meu split palkia hitrim giratina cresceria darkrye é mano é muito olha o tanto de darkrye 100% tem os tornados rishiran zekron kill rain mano sério isso aqui é mano 200 pokémon lendário genesect tapu é o o wyvital mano sério isso aqui é é diferente e ele tá faltando aí alguns ainda viu pelo que eu percebi ali não tem ele tem 200 lendários 100% mas não tem todos de cada espécie tá ligado por exemplo eu não vi aqui ó lá embaixo faltou cadê faltou cadê os amazenta não tem os amazenta é ele não tem aqui o articuno 100% tá ligado não tem articuno 100% enfim tá faltando alguns mas ainda assim ter 200 pokémon lendários 100% é coisa de maluca isso aqui é ele realmente adora eu acho que a vida dele é fazer raid ele deve mano não sei deve fazer dormir acordar almoçar jantar tomar banho fazendo raid isso aqui é coisa de doido tá e agora pra terminar botar uma cerejinha em cima do bolo mané isso daqui é pô pra quem gosta de shine quem gosta de lendário isso aqui é surreal de verdade é a coisa é a coisa mais surreal eu sei que ele coleciona ele foca nisso mas é algo quando você olha e vê esse número você fala que é algo você pensa cara que coisa é mais impressionante mano ele tem simplesmente 2 mil isso foi isso foi em 13 de junho passou julho agosto passou dois meses e pode ter feito mais porque ele é o lunático tá ligado mas ele completou 2 mil pokémon lendário shine isso aqui é coisa de pô eu não sei eu não tenho adjetivos pra falar olha isso aqui articuno olha o tanto articuno zap dos motres olha o tanto de mewtwo shine mano meu deus do sol olha isso em 3 segundo guia ru olha o tanto de red rock mano red shield rejice olha gente cego o que falar disso mano olha isso aí o que falar disso olha o tanto de caiogre meu deus do céu caiogre graudon olha o tanto de graudon mano olha isso olha o tanto de highquaza deoxys mano é coisa aí mano é surreal tá ligado é surreal isso aqui mano eu duvido é impossível alguém no brasil tentar fazer não só por questão da geográfica né que é muito lugar no brasil não é muito bom pra você ir jogar olha olha isso aqui olha essa gigatina mano que é séria dark cry olha isso cara isso é isso é inacreditável eu já vi esse vídeo aqui umas 15 vezes toda vez que eu vejo eu fico super impressionado com com tá ligado tanto de esforço e empenho que ele coloca pra fazer essa coleção aqui pô pica tá ligado pica pica a mod de tipo é isso pica isso aqui é inacreditável tá é inacreditável a coleção que esse moleque faz mano é inacreditável tá ligado e assim mano se você é impossível você ver uma conta dessa uma coleção dessa aqui no Brasil por exemplo tá ligado porque não por questão geológica não existe não tem como tem muitas cidades que não não tem nada no jogo e fora e fora que a realidade lá de fora é outra em questão de segurança de trabalho de questão financeira de vida de qualidade de vida mesmo tá ligado então tipo assim mano isso aqui no Brasil é impossível de você ver e pelo incrível que pareça você pode acreditar quando eu for postar os próximos vídeos vocês vão ver que isso daqui é comum de ter lá fora tá isso aqui é não comum comum mas é algo que acontece de vez em quando tem uma galera que é assim é tryhard nível absurdo mano tá ligado cara eu não sei nem o que falar comenta aí o que você achou sobre essa conta desse cara 2 mil é 75 mil rede lendária feita mais de 2 mil shine lendário mais de 200 pokémon lendário 100% é 200 mil 12 mil tipo coisa de maluco mano enfim comenta aí o que você achou não deixe de comentar o que você achou desse estilo de vídeo tá se você gostou tem coisas muito mais loucas pra trazer pra vocês aqui nesse mesmo tipo de vídeo tá coisa legal pra caramba tá tudo aqui ó tudo aqui eu não vou manchar pra não vazar mas tá tudo aqui tem uma lixinha aqui ó vazou tem uma lixinha cheia de coisa então não deixe de avaliar com o seu like e com o comentário nesse vídeo fechou tamo junto é nóis mano esse cara ele é um lunático valeu é nóis